Quando não tem aonde ir Quando saca o seu nariz Quando tem dor de cabeça E quando a cabeça serve Quando as asas do sabião Teres, teres e razão O que se dá a solidão Te mate na cidade E quebrar as suas fontes E queimar as suas pernas Pra não te vir mais Pra não te vir mais E quebrar as suas fontes E queimar as suas pernas Pra não te vir mais 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 O apago de maldade Vai perguntar onde está Vai perguntar que aconteceu Pode começar a fumar Sem preocupar ou mais nada Se já é tarde pra voltar Se já é tarde pra voltar Se já é tarde pra sonar E quebrar as suas fontes E queimar as suas cartas Pra não te vir mais Pra não te vir mais Pra não te vir mais E quebrar as suas fontes E queimar as suas cartas Pra não te vir mais Pra não te vir mais Pra não te vir mais Quebraré suas fotos E queimar suas cartas Para não te ver mais Para não te ver mais E quebraré suas fotos E queimaré suas cartas Para não te ver mais Para não te ver mais E quebraré suas fotos E queimaré suas cartas Para não te ver mais E quebraré suas fotos